Fala galera, beleza? Quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil. Vamos aí a mais um vídeo de Horizon Forbidden West. A gente vai entrar aqui agora na base e vai para a missão Singularidade. Galera, eu acho que essa aqui já é uma das últimas missões, porque já está reunindo a galera toda aqui na base. Então o jogo deve estar próximo do final da campanha. Vamos lá, vamos entrar aqui para a gente dar uma olhada. Olha, Silence, então você finalmente conseguiu abrir uma porta sem mim. Agradeço por ela, na verdade. Me poupa de ter que me misturar com seus amigos? Mas chega de conversa. Você me deve uma explicação. Planos para a base dos Inids. Tem razão. Eu te devo. Uma lança na goela por ter me enganado de novo no centro de testes Hades. Sei que você não me chamou para uma vingança assim. Não. No momento, preciso de você. Então essa é sua última chance. Mas se você me trair de novo, eu te mato, seja qual for a circunstância. Entendido? Muito bem. Não que exista muito futuro para nós dois, se você não puder nos colocar na base. Eloy, tem outra visita aqui. Ela já está a caminho. Obrigada. Bem na hora. Na verdade, não sei exatamente como entrar na base. Mas, ela sabe. Seus amigos são ainda piores do que eu pensava. Não gosta de surpresas, não é? Ah, olha. Maneiro. Essa arma funciona? Sem se autodestruir? É claro que funciona. Eliminei imperfeições e melhorei muito o projeto. E a potência. Como teremos certeza? Quer uma demonstração? Chega. Vocês dois. Depende de todos. Queiram ou não. Falem com o Erend. Digam que precisam de quartos separados. Eu volto a ver vocês quando eu puder. Ah, não. Você antes. Melhor reunir todo mundo na sala de controle para a Tilda contar o que ela sabe sobre a base dos índices. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no baúzinho, né? A gente sempre tem coisa aqui nesse baú. Vamos dar uma olhada aqui. Construir isso aqui logo. Vamos lá. A gente sempre tem coisa aqui no baúzinho. Bem, galera. Eu dei uma focada mais na campanha e fiz algumas missões secundárias. Mas é muita coisa para fazer. Então, para terminar logo a gravação e já terminar o conteúdo da campanha do game, eu vou agora focar aqui na missão principal. Melhor juntar todo mundo para ouvir o que a Tilda tem a dizer. E aí... Beleza. Vamos lá. Vamos reunir aqui. E aí, depois a gente faz outras missões para fazer, no caso, platinar o game, né? Vamos lá. Beleza, pessoal. Preciso de vocês na sala de controle agora mesmo. Ok, pessoal. Todos sabem o que está em jogo. Beta. Gaia. Sem falar da vida na Terra. Agora, pode parecer que os Inits são invencíveis, mas não são. Já temos o que é preciso para invadir a base deles e derrotá-los. Temos até uma deles do nosso lado. Tilda, pode mostrar a base. Ela foi construída em cima das ruínas de uma antiga instalação militar em uma ilha ao sudoeste. Eu consigo nos levar... a esse ponto. Despercebidos. Como? Exatamente. Saberá quando for a hora. Ao entrarmos, a meta será essa estrutura. A torre de lançamento. Gaia e Beta estão sendo mantidas no topo. Mas durante o caminho, vamos enfrentar uma violenta resistência. Principalmente de Gerard e Eric dos outros. E também... Quando eu tirar os escudos deles, poderemos enfrentá-los. Mas será bem mais fácil usar o aparelho se alguém mais o carregar. Tem que ser alguém forte. Carregar? Deixa comigo. Ainda que o dispositivo funcione, também haverá vários drones espectro. Se ao menos tivéssemos um exército. Tenho isso sob controle. Vão saber na hora certa. É isso. Nos reuniremos antes de partir. Onde é o melhor ponto de encontro? No litoral, quase de frente pra ilha. Ao chegarmos, eu mostro o caminho. Eu vou avisar quando estiver no ponto de encontro. E aí me encontram. Enquanto isso, façam os preparativos necessários. Entendido? Vocês? Um minuto. Um minuto. A Tilda me ajudou a contatar a Beta. E ela me contou uma coisa importante. Tem uma instalação dentro da base que se chama regulador. Aqui. Quando a gente entrar, quero que vocês se separem dos outros e destruam isso. Vão precisar de explosivos. Assim a gente detém os drones. O sucesso depende disso. Ficou claro? Depois disso, você precisa dar um jeito de entrar na rede dos zinites. Como? Vasculhe os dados que a Beta deixou pra trás. Ela sabia fazer isso, tenho certeza. Tudo bem. Mas por quê? O que eu tô tentando fazer? Procure informações sobre os zinites. Algo que a Tilda não falou. O Sarlene está certo sobre uma coisa. Não dá pra gente confiar muito nela. Farei o possível. Cuida bem dela. Ok? Com a vida. Vamos lá. Ok. Daqui a pouco vamos atrás da Beta e da Gaia. Talvez seja bom ver como tá todo mundo primeiro. Nossa, falar com todo mundo é gente pra caraca. Beleza, galera. Aí, falei com todos eles agora. Dei um corte aí no vídeo porque era muita falação. E vamos lá. Vamos pra missão aqui. Vamos sair aqui da base. Vamos acabar com a filha. Breve. E vamos fazer uma viagem rápida aqui. Vamos lá. Nossa missão é aqui embaixo. Então... Ó, tem uma base aqui, outra aqui. Tem esses lugares que eu não fiz ainda. Depois tem que fazer. Vamos lá. Bem, acho que o jeito mais fácil é a gente ir voando, né? Vamos embora. Vou dar um corte no vídeo aí. Vou dar um corte no vídeo e a gente continua quando tiver chegado lá. Eu sei que eu deveria ter feito, antes de vir pra essas batalhas finais aqui, ter feito os campos de caça, ter feito algumas missões secundárias, como os acampamentos, pra pegar armas melhores. Mas, eu já tô com mais de 60 horas, sei lá, 70 horas de jogo, e tô sem muito tempo pra gravar, então eu já queria terminar logo e depois eu vou fazendo aos poucos essas missões que estão faltando. Só pra platinar o game. Mas é isso. Vamos lá. Tô chegando aqui na fogueira. Tô chegando aqui. Tô chegando aqui. Tô chegando aqui. Pronto. Esse é o ponto de encontro. Vamos lá. Melhoramos ver todas as pendências, antes de chamar o pessoal pra atacar a base dos rinites. Ó. Vai, viu? Não vai tá mais disponível a missão. Sem retorno. Então vamos lá. Longe pra caraca Vai demorar uns três dias pra eles chegarem aqui, né O Cabeção aqui não quis saber de viajar com o Bando Todos aqui? Então vamos lá Vambora Antônio? Vambora Vambora Quem der houvesse um caminho menos pungente pra entrar nessa base Concordo Lá é a torre de lançamento A planície tem pouca proteção, então o único caminho viável é por aqui Terá drones espectro de guarda E mais podem ser mobilizados daqueles hangares Tá certo Se eu o hackear consigo interferir na rede e manter vocês indetectáveis Mas por pouco tempo Então vamos em frente Mais uma coisa Abre o canal pra Beta Só de áudio Eloy Estamos aqui E vamos buscar você Já sabe o que fazer, né Contato que faça a sua parte Pode deixar Até logo Fique bem Vamos lá Vamos lá suit Vamos lá Conseguir Vamos lá Ah Justice É resistente a choque. Não vai mais usar aquilo. Cadê o outro? Já foram os dois? Cadê o outro? Ah, tá ali. Cadê? O que é isso? Acho que eles já eram. Oi. Beleza. Acho que tem razão. Achou alguma coisa? Isso. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Parece que tem uma caverna lá por onde dá pra atravessar aquela montanha. Vamos subir até lá. Aqui é o canhão. Beleza. Vamos embora. O que é que tem nessa mochila, hein? Blocos de metal? Eloy, eu e Alva estamos chegando no regulador. A gente se fala. É sinistro aqui dentro. Não esquenta. Eu te protejo. Queria ter um planador. Vou inventar outro jeito de atravessar. Eu não fui feito pra escalar. Matamos muitas pessoas quando aterrissamos aqui. Os suprimentos deles podem ser úteis. Outro espectro. Posso atacar com ácido. Posso atacar com ácido. Tá bem aqui. Vida longa. A gente. Letra lá. Acerta o rahmão. P takiego. Agora para experimentos. Elaеб生 está sob ataque, está bem acima de contas. Em boa contasede. Eu acho que essa dê, vem aqui para dentro. Fui. Fui. Cara, é cheio de maquina morta aqui. Já cansou? É. Isso! Arranca essas coisas. A flora metálica está fechando. Agora sim. Aqui quando você quiser. Não há cerveja. Mais sério. Opa! Esses templos estão divertidos! A gente cuida desses que nós! Siga em frente! A carcaça de Aves Tempestade pode servir de ponte. Eu odeio Aves Tempestade. Mais uma morta. Até que é bem linda. Lembra dos bons tempos? Porque a gente só se preocupava com a destruição de Meridiana. Sabe, em vez de cuidar do mundo todo. Ah, é. Bons tempos. Opa! Aqui tá. Deve ter bastante... Tem bastante negócio de fogo aqui. Vamo lá. Sabia! É fraca com praça. Eu vou atacar junto com você. A hora que você quiser. Bom! Vira a caneca! Pega ele! Desculpa ele! Desculpa de novo! Ah, vou pra ele que é possível! Cr Sai daí mulher! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Beleza. Caraca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu prefiro Eu prefiro a lança. Tchau, tchau. 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 Eita porra! Fiquei preso! Fiquei preso! Embaixo do bicho! Fiquei preso! Vai minha filha! Levanta aí! Fiquei preso! Fiquei preso! Fiquei preso! Fiquei preso! Fiquei preso! Fiquei preso! Como é que foi? Beleza Toma a festa Vambora Agora é pra cá, né? Tchau Vamos pular aqui de cima. Deixa eu montar isso aqui logo. Tem esse aqui também pra montar. Beleza, vambora. Pra direita, eu acho. E agora pra esquerda. Há um acesso pra torre de lançamento no hangar adiante. Tô indo ao encontro de vocês agora. Ele tá em mau estado, mas consigo ver a entrada. Depresta, Eloy! Eita porra, gente. Eita porra, gente. Bom trabalho, pessoal. Vamos lá. Vem aqui, Eloy! Vamos a lutar, gente. Vamos lá! Vamos lá! . Nossa, olha só toda essa hidralha espacial. Beleza, chegamos? Acho que sim. E a regala... É a grande morte que me prometeram. Vai! Que a regala retorne em paz ao cinto. Paz é o que ela apenas quer. Cheio de item porque vem coisa braba na frente, né? Quando vem muito item assim... ... 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 Você tá bem? Eu vou ficar com o tempo. Vá, salve suas irmãs. Vão me reabrir quase com todos os filhos de todo mundo. Parece que as máquinas e os espectros quase exterminaram uns aos outros. O que foi isso? Eloy, o Gerard ativou a salvaguarda de autodestruição na matriz de pressão. Ele está assumindo o controle de vários sistemas. Incluindo o elevador? Temo que sim. Ele restringiu o acesso ao topo. Você vai precisar escalar a partir de lá. Preciso ir. Quase consegui pegá-la. Erend, tá todo mundo bem aí embaixo? Até que sim. Estamos lidando com os últimos espectros. E quanto aos units? Mortos, eu acho. A Zorda disse que matou o Eric. Muito bem. É. Obrigada. Só devem ter restado a Tilda e o Gerard, então. Eloy, ainda tá aí? Ouça, eu entrei na rede, mas fui só por um instante antes de ser bloqueada. Achei um monte de planos de voo e trajetórias. Como se os units planejassem partir da Terra. Isso não faz sentido. Eu sei. E tem mais. Os arquivos que achei fazem muitas referências a algo chamado Nemesis. Seja o que for, os units têm medo. Alva. Alva! O que tá acontecendo aqui? Talvez a Beta possa me explicar. Se ela estiver bem. O que tá acontecendo aqui? Já te croisera. Já te croisera. Tô chegando, Beta Então é isso Fim da linha Vamos lá, fim da linha Deve ser o final do jogo, né Você tá bem? Olha, eu sei que não tá fácil pra você Mas precisa me ajudar a acessar a rede dos Zinitz Preciso ver os arquivos deles Alguma referência ao termo Nemesis Ok Vamos ali Os sistemas caíram em toda base Sendo assim, não vai ser difícil pra... Ah sim, Nemesis Aqui Tem alguma coisa no espaço Ela está seguindo os Zinitz pra Terra Olha Vetores de fuga A Alva tentou me alertar sobre isso Os Zinitz não planejam ficar aqui É alguma espécie de máquina Ou um enxame dela Espacia e Natura Energética É astronômica Eloi, acho que não foi um desastre natural Que destruiu a colônia Zinitz em Sirius Foi essa coisa A Terra não é um novo lar É só uma parada Estão fugindo Vocês andam ocupadas E você anda mentindo Nemesis O que é isso? Somos nós As mentes da Far Zinit Ou suas cópias corrompidas Vivendo em Sirius Alguns colegas meus Queriam muito mais Que a imortalidade física E eles queriam Transcendência Digital Uma forma de enviar a mente A qualquer ser Orgânico ou mecânico Nemesis foi um experimento Em busca desse fim Abandonado Mas nunca extinto Um imenso catálogo De nossas memórias Emoções e preconceitos Se infectando Um vírus Ele destruiu sua colônia Notamos que era senciente Apenas quando escapou Do confinamento Ele tinha o que precisava Das nossas memórias Protocolos de segurança Especificações Senhas mestras Ele hackeou tudo Antes que percebêssemos Então invadiu as instalações De impressão Para assumir a forma De máquina Que desejasse E nos exterminar Por quê? Imagine ser aprisionada Sozinha por décadas Com apenas Ecos doentios E megalomaníacos Como companhia Ele odeia Ter sido abandonado Naquela prisão Agora que está livre Ele fará de tudo Para nos destruir Incluindo impedir De criarmos um lar Na Terra O sinal de extinção Que acordou o Hades Não foram vocês Nemesis fez isso Finalmente Você percebeu E quando isso falhou Ele partiu de Sirius Para acabar com tudo Ele mesmo Por isso Nós vamos fugir Para um planeta Na órbita De uma estrela qualquer Onde ele não consiga Nos achar Com a Gaia Para poderem criar Um novo mundo Esse é o plano Ainda é A Terra vai acabar Eloi Nemesis não vai permitir Que nenhuma forma de vida Floresça nela Mas o sonho da Elizabeth Viverá Virá comigo Para as estrelas E com a Gaia Criaremos um novo mundo Juntas Onde aquela monstruosidade Não nos achará O que? Não Amei a Elizabeth Mais do que entenderia Eu a abandonei Para que morresse Com o resto da humanidade Um pecado Que me atormenta Há um milênio Agora ela está aqui Novamente Não uma cópia Inferior Mas sem dúvida Sua melhor versão Eu não estou pedindo Você vai Me acompanhar Isso pode parecer cruel Mas vai me perdoar Em alguns séculos Não pode me obrigar Tilda Seu escudo se foi Eu tenho algo superior Espectro Prime Venha Se protege Barra da força Resista Eloi E o que? Que porra Caraca Eu resisto Você não Precisa me livrar Dessa habilidade toda Para causar algum dano A idade da perda Contra a tecnologia Por que será que você está Se segurando? As pessoas Estão vulneráveis Você não vai me levar Tilda Ainda bem continuar A morte só traz escuridão Vem viver na luz das estrelas Caraca Levanta Essa ele sentiu A verdade já era Vou acabar com você Fazendo progresso Executar padrão de ataque Eu sabia que você não queria me ferir Esse espectro foi projetado Para resistir a mais que isso Não vai funcionar Não vai funcionar Tilda Não vai funcionar Essa arma é muito boa Essa arma é muito boa Ela vai Vai tirando Eu sou a única chance de viver Só mais um pouco Mas tá resistindo não Tá acabando Ai foi Ai foi Vamos lá E fechei o jogo com uma armadura Uma pedazinha Muito da folheira Ela tentou levar você E ela contou sobre Nemesis Então você também sabia Pelo ADC E os dados sobre como contornar os escudos dos Zinitz O que fiz O que fiz para criar o exército Foi com base nesse conhecimento Para chegar aqui Neste momento E não era mais fácil Me contar Ora vamos Eloy Você é a última pessoa A ser sensata Diante de impossibilidades Quando Hades me contou sobre Nemesis Vi as peças no tabuleiro E como jogar E naquele mesmo instante Eu soube que era um jogo Que você nunca jogaria Que interferiria Para salvar os Tenek Eu estava certo Até um ponto Você arruinou meus planos Mas concretizou os seus O resultado foi o mesmo Estamos aqui E chegou a minha hora De deixar este planeta Condenado para trás Tomar a Odisseia E o banco de dados Apolo E iniciar um novo capítulo Na busca por conhecimento Com possibilidades infinitas Você pode vir comigo se quiser Certamente merece seu lugar Diferente de Tilda Estenda um convite cortês Vai simplesmente partir E abandonar tudo? Fica Me ajuda a combatê-lo Pode ser que Tilda Não tenha definido bem a ameaça Nemesis não pode ser perdido Ele destruiu uma colônia Zinnit altamente avançada Em horas Que esperança esta terra primitiva terá? Se trouxer Gaia Não estará abandonando a vida Estará salvando a semente Do novo mundo Bem como fez Elizabeth Foi a decisão que ela tomou O sacrifício do presente Pela esperança do futuro Se ela estivesse aqui no seu lugar Ela embarcaria na nave Aloy Achei ela Ela está bem? Ainda está de pé Graças aos dez Adeus, Silence Ela parece bem Ela parece vitoriosa Como sempre Eloy Você conseguiu Aonde ele vai? Ao lugar mais longe possível Ah Tem certeza? Vai ficar? Por enquanto Vão precisar de toda a ajuda Que puderem conter Alguém aí quer uma bebida? Não, se for aquela sua cerveja Ah, contento-me em dormir Excelente ideia Ah, espero que seja o fim dessa vez Bacana Mas deixou aberto Para um próximo jogo Temos outra batalha pela frente Elizabeth Muito diferente Da que você travou Não se trata da tênue esperança De criar um novo mundo Mas sim de preservar O que nós temos Meus amigos Têm uma nova missão Rodar o mundo Em busca de ajuda E eles já partiram a galope Acho que é porque Eles sempre souberam de algo Que eu só comecei a entender agora Que as pessoas desse mundo Têm a força Para enfrentar qualquer batalha A habilidade De resolver problemas A coragem Para superar obstáculos E a resiliência E a resiliência Para se rir que Depois de cair Quanto a mim Não digo que não tenho medo Essa batalha Vai ser mais difícil Do que tudo Que nós já enfrentamos Mas eu sei Deixar o medo De lado Porque pela primeira vez Na vida Eu sinto Que não estou sozinha Parece que tem duas habilidades Da Gaia Que não estão ali Pode ser uma DLC Que vem aí no futuro Maneiro Bem galera Então é isso Vamos só esperar E terminar Vou pular aqui Os créditos A gente volta No final dos créditos Quando liberar O game de novo Bacana Jogaço Deixou muito Muito aberto Para o próximo game E é isso Vamos ver Deve rolar uma DLC Como foi o primeiro E aí vai ter mais coisa Para a gente jogar Ou fazer aqui Nesse game ainda Vamos pular aqui Para a gente ver Se vai aparecer Mais algum vídeo Aí no final É Tá aí Missão finalizada Parabéns por derrotar A Zenith Fique à vontade Para continuar explorando E concluir missões E atividades Inacabadas Beleza É isso O mundo ficou liberado Para a gente jogar Agora Fazer as missões secundárias Nível 47 Ainda tem que subir Um pouquinho de nível Para chegar nos 50 Para pegar todos os troféus A gente está na base É isso Esse vídeo já ficando por aqui Obrigado a todos que acompanharam o vídeo A nossa série no canal Foi uma série muito maneira Um jogo muito maneira Demorou para ver todos os vídeos para o canal Mas Tá aí Série finalizada De repente Trago um vídeo aí Jogando Fazendo as secundárias Ou quando estiver Perto de platinar Porque ainda falta Algumas coisas para fazer Para platinar o game Mas é isso Obrigado a todos que acompanharam Um abraço E até a próxima Galera Tchau Tchau Tchau